Você é professor ou estudante de licenciatura? Conheça o Núcleo de Formação de Professores, no FOP, da UFG, um espaço de produção e socialização de conhecimentos sobre formação docente. Ele foi criado em outubro de 1999 pelo Conselho Diretor da Faculdade de Educação e reúne professores e pesquisadores que desenvolvem projetos relacionados à formação e ao trabalho docente. O NUFOP promove atividades de ensino, pesquisa e extensão, como simpósios temáticos, grupos de estudos e produção de material didático. O público-alvo é composto por professores de licenciaturas e de escolas básicas, estudantes de licenciaturas, profissionais das secretarias de educação e representantes de setores de universidades responsáveis por políticas de estágio e formação de professores. Se interessou e quer saber mais? Acesse o site www.nufop.fe.ufg.br